Olá você pronto para mais uma aula olha aula de hoje é interessantíssima vamos falar sobre sentimentos emoções por meio de quem machine learning no nosso programa hoje o Orange o que você consegue analisar o que você escreve se você está escrevendo algo que é triste algo que é feliz gostoso medo então o que é a primeira tendência de hoje é analisar o Twitter com o Orange é possível analisar o que as pessoas estão escrevendo sobre um assunto x que pode ser inclusive você não é verdade e deste assunto você vai analisar se essa pessoa está relatando sentimentos raiva desgosto medo alegria tristeza surpresa então se liga na aula hein mas antes mais nada não se esqueça se inscreva no canal compartilha para os amigos aí beleza e faz um comentário é interessante é necessário um canal funcionar quando tem cada vez mais comentários de vocês Beleza então vamos para a aula voltamos olha aqui seguinte esse aqui é a tela do horas que vocês já conhecem muito bem então vamos analisar o que Twitter então se você ainda não abaixou todo o pacote do Orange você vem aqui na opção de options nesses add-ons e vai procurar o que falta para você fazer todo o seu procedimento beleza olha só o meu meu já tá completinho aqui perfeito e nós se você vai utilizar hoje mineração de texto você tem que procurar este imagens vamos lá espero que texto esse aqui ó observe que já está é bem adaptado no meu ou seja já está completamente organizado então caso não tenha é só clicar dá ok para ele poder fazer baixar uma nova versão Beleza então vamos lá vindo aqui para esse texto vou mostrar alguns detalhes para vocês aqui tem um corpo que é um como se fosse um file de um texto aqui você pode importar documentos que já existem aqui você pode analisar esse jornal de Guardian que é um jornal americano assim também como o New York Times PubMed PubMed é um banco de artigos científicos tá tem muito artigo científico o Twitter Wikipedia todo mundo já conhece o que pede beleza então esses são os os arquivos ou seja os bancos de dados que a gente pode utilizar para fazer análise de texto tá então lembrando você pode utilizar não somente os textos que já estão aqui na internet ou no próprio banco de dados você também pode utilizar textos então professor de português se você quer analisar os textos dos seus alunos são uma ótima ferramenta para fazer análise beleza olha só primeiramente vamos fazer de Twitter né então bora lá pessoal olha só Twitter então já falei bastante coisa aqui Twitter clicando no Twitter nesse passarinho vai aparecer aqui o Twitter dando dois cliques nele vai aparecer esta janelinha observe que a minha já está bem organizada aqui e a última pesquisa que eu fiz foi sobre o Natal e não é o que nós vamos fazer hoje mas antes disso você tem que aprender a extrair a chave secreta do API do Twitter beleza então olha só se você já sabe como extrair isso avance nove minutos aqui para frente tá bom mas caso você já conheça então não conheça na verdade não conheço acompanhe esse vídeo que eu vou colocar dentro desse vídeo que é a a organização como extrair o api aqui ok e 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 tudo bem contigo beleza olha só pessoal a aula de hoje é na verdade um complemento da aula de sentimentos referentes ao Twitter então olha só isso aqui vai ser super importante para você conseguir montar seu algoritmo tá então é eu vou utilizar a plataforma do Twitter para poder conseguir o API key tá que é algo importantíssimo para isso e vai ficar até ela um pouco maior então por enquanto eu vou sumir tá e vou deixar somente a tela tá só um instantinho aqui ó aí ó tchau agora vocês vão só me ouvir e vamos para o que acontece pessoal primeira coisa que tem que fazer é o que é o que é é bom pessoal continuando aqui ó estamos lo gado no Twitter agora eu preciso ir para o developer twitter.com barra en de inglês app. Beleza? Pronto. Está aqui. Aparece esse campo. Vamos lá. Hoje como eu disse para vocês, eu não vou aparecer na tela justamente para não ter confusão com vocês. Tá bom? Então, primeira coisa. Vamos criar app. Você vai criar. Clicar em apply. E aí, tem que clicar nesse ponto aqui de exploração. Explorando o API. Clicou. Depois disso, ele vai pedir para você ir em frente. Então, next. Validar o seu número de telefone. Então, vamos clicar aqui em validar. Adicionar um número. Pronto. Atualizado. Agora, depois de atualizar, de validar, eu tenho que fechar isso aqui. Então, eu tenho que sair. E aí, Olá pessoal Bom, depois de atualizar o telefone Eu venho mais uma vez aqui Explorando o API E agora Está atualizado o telefone aqui Perfeito, perfeito Ok Aí ele me aparece Mostrando esse ponto aqui de Sua localização Então eu estou no Brasil Brasil Depois disso Ele vai fazer uma pergunta aqui do Nickname Então, no caso, eu estou usando O Twitter da Febratec Então Vamos botar Febratec Tá? Que é uma feira Feira Brasileira de Tecnologia e Ciências Organizada pela Fundada por mim E organizada hoje pela Idileuza Bom Aqui Você Tica esse ponto E Next Bom, chegando nesse ponto Isso aqui é muito importante Que ele vai Te pedir em 200 caracteres Explicar por que Que você quer Fazer Conseguir um número do API Eu já montei Um texto bem simples Descrevendo isso E tem que ser em inglês Então eu vou copiar ele aqui Copiar Colar Aqui Bom Ele disse que Eu vou usar a conta Desenvolvedor do Twitter Para aprender A aprimorar suas habilidades Eu gostaria de usá-lo Junto Com alguma biblioteca PNL popular Como TextBlog A fim de construir Meus projetos pessoais Para que posso Mostrar em minha próxima Codificação Em minhas próximas Entrevistas de codificação Beleza? Então Primeiramente isso Em seguida Ele vai Pedir Para especificar isso aqui Are you planning The analysis to it data? Você vai colocar No Depois Will your App Use Twitter Ou seja Se você vai querer Utilizar Twitter Retweeter Likes Seguidores Mensagem direta Sim Aí Mandei o sim Aí ele vai pedir Para você Justificar Aqui Por que Que você quer isso Eu já preparei Também Um texto Bem simples Que é Observe que são No máximo Sem caracteres Então Vou copiar aqui Tem que ser Todos em inglês Aí eu digo aqui Sim Eu gostaria de baixar Meu Twitter Em tempo real Relacionados A palavra chave Que escolhi Para que eu possa Entender o sentimento Que as pessoas tem Em relação a si Neste momento Beleza Bom O próximo Você vai colocar Não Este outro Também No Agora Vamos para frente Então Agora Observando a tela Toda a tela Aqui Perfeito Vamos Aceitar Ótimo Agora Ele passou Este texto Todinho Aqui Do qual Você tem que Aceitar Aqui Pronto Pronto Agora Está feito O que você tem Que fazer Agora Perfeito Confirmado O e-mail Certo Confirmado Aqui O e-mail Agora Vamos criar O app Para conseguir Este api Beleza Bom Então pessoal Vamos colocar Um nome A palavra Vai ser Comparar Comparar Sentimento Não pode ser Enfim Tem que ser Underline Pronto Comparar Sentimento Agora Já tem Aqui a chave Tem o Token E aí Você vai Gravar Isso Nas partes Do Orange Que ele vai Pedir Ok É isso Gente O api Key E o api Secret Key Ok Pessoal Espero que tenham gostado De isso aqui Foi exatamente Um pedaço Da aula Que você tem Que aprender Para Conseguir Este api Key E consequentemente O api Secret Key Que Faz A possibilidade De você Modificar E Fazer Análises Dentro Do Twitter Bom Depois que você Fez toda Essa Extração Vai aparecer Essa numeração Aqui Onde Você vai Registrar A chave E o segredo Ok Pronto O meu já está Registrado aqui Perfeito Vamos procurar Já estamos na época De Natal Então vamos Vamos ver o que as pessoas Estão falando Sobre o Natal Primeiramente Você vem aqui Eu quero em português Tá E eu quero extrair O seguinte Os Últimos 500 Twitters Relacionados Da língua portuguesa Com a palavra Natal Então vamos Eu não quero Descrição do autor Aqui eu posso Colocar a descrição do autor E eu quero O conteúdo Do texto Beleza? Então Faça isso aqui Ele vai ter um tempo De carregamento E o interessante Desse processo É que você pode Analisar Outras palavras Também Tá Quando a gente conseguir Montar Todo o programa Na tela A gente vai mudar As palavras Para ver Como é que fica A situação Ok Tá bem legal Gente Bom Já fez Todo o carregamento Agora 96 Opa 100% Beleza Primeira coisa Que eu vou fazer Primeira coisa Que eu vou fazer Neste momento É colocar Corpus Esse corpus View aqui E eu consigo Verificar O que tem nele Tá bom? Aqui ó Descrição Do Do conteúdo E A descrição Do autor São essas features Que eu preciso As características Vou fechar aqui Agora Vamos puxar Uma nuvem Olha aqui Nuvem de palavras Perfeito? Nuvem de palavras Clicou Carregou rápido Beleza? Dois cliques em cima Vai aparecer Vai aparecer Isso aqui Deixa eu aumentar Pra vocês Ó Só isso Palavra? Não É porque você Tem que fazer Isso aqui ó Movimentozinho Aqui Básico Voltou Vai carregar Tudo Olha o tanto De palavras Que ele organizou Na nuvem Perfeito? Aí você quer Dar uma melhorada O que você pode Fazer aqui ó Pode Colocá-lo Numa posição Diagonal Aí ó Com 30 graus Olha aqui Fica bonitinho Fica diferente Fica bem Diferente Bem legal Você pode fazer Da forma que você Achar conveniente Beleza? Agora Outro detalhezinho É Esse combo Aqui em cima Que significa Você tirar A cor Deixar tudo Em preto e branco Ou Colorir Aí eu quero Que você entenda O seguinte Olha só Que detalhe Pessoal Aparece HTTPS Eu não quero isso Interrogação Dois pontos A aspa A letra E Olha aqui ó Tem 267 vírgulas Eu não quero as vírgulas Eu quero exatamente O que é Conteúdo De fato Então Vou minimizar Isso aqui Por enquanto Daqui a pouco A gente vai voltar Só pra fazer uma Uma Comparação Beleza? Então você vem aqui No processamento De texto Vem aí no processamento De texto Vai carregar E Assim Beleza? Processamento De texto Você vai Ligar Ótimo É rápido Pronto Já tá feito O que vai aparecer Aqui pra gente Pessoal Todas essas condições Aqui ó Transformação Tokenização Normalização Filtro Bom O que que diz aqui? No campo de transformação Você vai retirar Só que as palavras Minúsculas Não quero diferenciar Maiúsculo e minúsculo Tá? Segundo Remove os acentos Beleza? Retire O HTML Remove O que tá escrito As strings com HTML E remove as URLs Isso já dá uma limpada Legal Se você quiser melhorar A tokenização é o seguinte Aqui Você tá Mantendo o padrão De tokenização Você pode Colocar essas opções Eu aconselho você A sempre manter Esse Regis XP Beleza? Filtro Vamos ver os filtros Aqui ó O que que diz os filtros? Como eu estou fazendo Uma pesquisa na língua portuguesa Pra manter O português Stop words Essas stop words São as palavras assim São palavras típicas Que não vai te trazer conteúdo de fato Tá? Então já existe um banco Dessas stop words Quando você clica aí Mas se você quiser Melhorar Essas stop words Você pode Baixar Você pode fazer um 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 bloco de notas Escrevendo Linha por linha Uma linha Cada palavra Do que você Acha conveniente E salvar aqui Beleza? Mas O que já existe No banco de dados É o suficiente Por que que nós colocamos Esse Regis XP Aqui em cima? Lembra? Por conta De assunto aqui Observe que Cada Vou aumentar um pouquinho Pra você Observe aqui ó Barra Vírgula Aí tem uma barra Vertical Vírgula Vertical Dois pontos Barra vertical Ou seja Ele está retirando Aqui você Tem que separar Pela essa barra vertical Tudo que você não quer Por exemplo Tá tirando as aspas O sinal de mais Sinal de menos Hífen Cifrão O e comercial Asterisco Maior Menor Cochete Ou seja Isso aqui Não vai trazer conteúdo Pra você Então Já pensando nisso Você já mantém Dessa forma Beleza As transformações Aqui eu quero Transformar todas Em letras minúsculas Tá E aqui Você mantém Padrão Que é o Porter Streaming Que é a normalização Vamos fechar aqui E observe Como vai ficar Esse novo banco Vai ficar Ó Olha a diferença Pessoal Vamos ver Vou colocar aqui Em cima Ficar bonitinho Ó Pronto Ok Vamos abrir Esse primeiro Tá aqui o primeiro Vou colocar Aqui do lado E agora Vamos puxar o segundo Deixa eu abrir Os dois juntos Aqui pra vocês Observe a diferença Pessoal Aqui ó Não apareceu tudo Aqui Então você Faz o que? Clica aqui Arrasa um pouquinho Volta Pronto Ele vai Ó Olha a diferença Das nuvens de palavras Aqui já Tem mais conteúdo Concorda comigo Aqui você tem Muitas coisas Que são lixo Lixo Que não há necessidade Olha como ele limpou Tá E o que tem mais aqui Ó Ele ainda mostra pra você A quantitativa Natal 520 palavras Natal Segundo Ano Aqui não Porque foi retirado Lembra que nós retiramos Os acentos Pra Vou Presente Sou Já Então Quer limpar um pouquinho mais É só Acrescentar Tem um N Aqui ó De onde vem esse N Tá solto aqui Tá vendo Tem uma letra Uma letra aqui Que também tá solta Então Vamos apagar essa letra aqui E vamos retornar pra cá Olha aqui ó Vem aqui Bota A barra vertical Aqui Barra vertical E o N Como já está Ticado aqui Significa que ele já Automaticamente Ele já Reconheceu Vamos voltar pra lá Pra você ver Como é que ficou Opa Perdão Aqui Deixa eu voltar Pro oranjinho aqui Vamos colocar As duas Nuvens Mais uma vez Ó Ó como é que ficou legal Tá diferente Não tá Não tem mais a letra P E Q Que foi Colocado anteriormente Viu Não é fácil pessoal Não é muito bacana Olha que legal Olha o trabalho Bacana Que você pode fazer Se você está Faculdade de Letras Psicologia Isso aí já vai Te dar Uma visão Bem diferente Do que é Machine Learning Beleza Mas vamos melhorar Um pouquinho mais Vamos melhorar mais Olha só O que que eu quero fazer agora No início da aula Eu falei pra você Que nós íamos Fazer análise de Sentimentos Raiva Desgostoso Medo Alegria Tristeza Surpresa Vamos ver agora Primeiro Tá vendo essas carinhas Bonitinhas aqui Sentimental Analas Colocar aqui Colocar aqui Peraí que vai carregar Já já vai carregar Vai dar certo Pronto Carregado Ligou aqui Vamos ver o que que está escrito Aqui ó Pessoal Olha só Muito importante Muito importante Você decidir Qual método Você vai utilizar O que eu aconselho A manter o Vander É o melhor Algoritmo Nesse ponto Mas nós vamos Nesta aula Ainda testar Esse multilingual Multilingual sentimentos Detalhe Tem que colocar A língua Que você Está pesquisando Lembrando que é o português Então aqui ó Português Tá bom Mas por enquanto Vamos calcular Nesse father Depois Eu retorno Para esse outro De multilingual Sentiments Beleza Ok Agora Eu vou botar Aqui para vocês Vamos lá No data Vou colocar Um data table Aqui para você Observar Como vai ficar Olha só O tanto De Coisa Que existe Aqui Muita coluna Para você analisar Você vai falar Não entendi nada Muito confuso Tá Faltando um pouquinho De limpeza Então Vamos limpar Vamos limpar Tudo isso aqui Tá bom Então Vou fechar isso aqui E aí eu venho Nesse Select columns Ou seja Eu vou selecionar As colunas Que me interessam De novo Ó Tem muita Coluna aqui Não tem Então assim O conteúdo É importante Sim O conteúdo É importante A data Não Não quero Eu já Estou fazendo A pesquisa Dos últimos 500 Então não importa Se é um mês A frente Um mês Atrás Não me importa Língua Que em PT Português Não me interessa Também Porque eu já fiz A pesquisa Em português A localização Alguns Aparece PR Outros Interrogação Por que Porque quando você vai Tweetar Vamos dizer assim Tweetar Você pode botar Sua localização Mas Nem sempre O O indivíduo Que vai fazer Essa Esse Twitter Ele coloca Exatamente A localização Que você deseja Que ele está Fazendo Esse processo Bom Aqui o número De likes Número de retweeters Aqui você tem O nome do autor A descrição Aqui O número As questões De O autor Favorito Contagem De palavras Isso aqui Pessoal Não é Sentimento O que nós queremos É sentimento Observe aqui Pessoal Tem a interrogação Na longitude Latitude Exatamente Onde O Twitter Que foi gerado Anteriormente Teria que colocar Sua localização De Bom Mas isso é importante Inclusive Quando a gente Puder Nas próximas aulas Próximas aulas Vamos pegar Esses valores De longitude Latitude E saber Com o mapa Do Brasil Em tempo real Onde Que essa pessoa Está tweetando De acordo Com longitude E latitude O que me interessa De fato É isso aqui Gente Se o Twitter Ele tem Uma Uma ideia Positiva Negativa Neutra Ou Não tem Não tem Exatamente Um sentido Direto Beleza Então Vamos selecionar As colunas Observe Todas as colunas Aqui Que estavam Naquele Data Table O que Que me interessa Nesse momento Positivo Negativo Neutro Composição E o conteúdo Não quero saber Autor Não quero saber A latitude Não quero saber A contagem De caracteres Nada Nada Data Linguagem Não Então Selecionei aqui Aí que eu vou mostrar Para vocês Que é importante Que isso aqui Não É uma aula Então Vamos supor Vou selecionar Todos aqui E vou passar Para cá Vamos supor Que inicialmente A tela Aparece Dessa forma Então Você vai fazer O que Seleciona O que você Tem interesse Aqui E Simplesmente Clica aqui Pronto O que vai me interessar A meta Que é o conteúdo E as características Feito isso Agora Podemos fazer O que Um outro Eu vou mostrar Outro Data table Vamos lá Outro Data table Está aqui Olha como ficou Mais limpo Não ficou Bem mais limpo Bem mais Organizado Você consegue Inclusive Passar para cá Fazer uma leitura Por exemplo Esse comentário aqui De acordo com o algoritmo É 20.8% De É positivo 30.6 Negativo 30,6% E 48,6% Neutro Vamos Vamos dar uma lida No que ele está Dizendo aqui No natal O primeiro No resto do ano É a quarta Eu não entendi nada Tipicamente Twitter Tipicamente Vamos tentar entender Esse aqui Que ele é Mais neutro O que ele está dizendo aqui Coloquei gorrinho De natal No William Porque não quero Trocar de icon Também não entendi nada Talvez tenha Uma piada Da comunidade deles Uma piada Que não entendi nada Mas vamos olhar Outro Que tenha Um destaque Positivo Vamos lá Este Destaque positivo O que está escrito aqui Grêmio Por favor Não perde hoje Eu não vou conseguir Aguentar o mau humor Do meu primo natal É Ele colocou um pouco Opa Pessoal Vou fazer o seguinte Dá uma pequena pausa Trocar a câmera E já volto Beleza Estamos de volta Já troquei a bateria Aqui da câmera Então Vamos lá Olha só Estamos falando Dos questões positivas Este que era o mais positivo Agora vamos analisar O mais negativo Possível Pelo menos No natal Não trabalho Engraçado isso O outro Negativo Aqui No natal É cooler No portão Da casa Este está Parecendo que vai ficar Mais feliz Que tudo Vamos lá Neutro Situação neutra Quem é O que tem Uma numeração Mais neutra 1 1 Por que? Porque olha só Pessoal É tudo binarizado Vai de 0 a 1 Então 1 é o máximo O que ele diz aqui Beleza Amanhã É véspera de natal E aonde eu vou passar E com E com quem eu vou passar Eu não sei É bem neutro mesmo Aí natal Passa com a família Não Não vou passar Um dado especial Com as pessoas Que arruinaram Meu Deus Isso aqui é muito triste Muito triste Bom Feito isso Vamos fazer agora Um mapa de calor O que é mapa de calor? Pessoal Você vem aqui na visualização Visualização Tem esse camarada aqui Mapa de calor Perfeito Olha aqui Você pode Modificar a coloração Eu gosto de usar Do azul Ao amarelo Sendo o amarelo mais forte E o azul mais fraco Mas você pode trocar Pode botar Eles chamam de inferno Que seria do mais escuro Ao mais claro Tanto faz O tipo de coloração Aqui Do verde Para o vermelho Onde o vermelho É o mais forte Certo? Então olha só O que eu acho Mais conveniente Mas Eu vou manter Esse aqui Bom Ó Então a coloração Bem interessante O neutro Para ser o mais forte Aqui Que é o amarelo mais forte E quanto mais azul Mais fraco Vamos lá Como é que você vai entender isso? Se você colocar Apertar esse Keep Aspect Aparece Fica mais Bem distribuído Ele aumenta um pouco A A distância Tá bom? Mas não modifica O resultado Aumenta só Melhor a sua imagem Você pode Retirar Ah eu não quero Essa posição aqui em cima Então você pode Retirar isso Pronto De lateral Nas colunas Ok? E aqui você enxerga O que que tá falando De mais positivo Lembra que o amarelo É mais forte Então ó Chegou Bom pessoal Mais uma vez Então pessoal Depois que você Analisou Essa Essa Apenas aquelas colunas Vamos pegar O mapa de calor Mapa de calor Aqui O que que esse mapa de calor Vai te mostrar? Visualmente Vai te mostrar Onde tem Um maior Número O 1 Até O menos 78,51 Onde é que tá esse número Pessoal Vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês Ó Deixa eu observar O 1 é o máximo Lembra? E vai até ó Tem número negativo aqui Também Então Fechando isso Deixa eu abrir novamente Aqui O mapa de calor Pronto Mapa de calor Então Tá bem coladinho aqui Você pode clicar Nesse Keep Aspect Rátio Que vai aumentar A distância Pra você poder Ter uma leitura Melhorada Ok? Pronto Pode modificar também O seguinte Eu quero clusterizar Ou seja Eu quero colocar em classes Você pode vir aqui Ó Colocar Na lateral Nas linhas E também Nas colunas E aqui está escrito Negativo Neutro Positivo Você pode também Nas colunas Colocar Desta ordem Decisão É sua Bom Eu vou manter Dessa forma O que ele fez aqui? Qual a diferença? Desta situação Pra esta Onde O amarelo Pela nossa Coloração aqui De calor O amarelo Mais forte Ele ficou mais Dessa posição Ah Eu não gosto Do amarelo Não Eu queria outra cor Então Simples Você vem aqui E decide Qual é a cor Que você acha melhor Ah Eu quero Do verde Para o vermelho Ó Verde Para o vermelho Onde O preto Ele é Central Tá bom O que mais forte É o vermelho Vamos lá Você também pode Tirar A legenda Daqui de cima Colocar Aqui você coloca Esta coluna Que nesse momento Não há necessidade Vamos retirá-la E o texto Do conteúdo Ou somente A numeração Dos positivos Tá vendo Ou numeração Dos negativos Ou numeração Neutro Então Podemos manter Um comentário O que você achou Do mapa de calor Me diga aí Consegue ver Coisas diferentes Com esse mapa de calor Eu consigo Eu gostaria de saber O que você Consegue ver Diferente Eu tenho certeza Que vão ver Coisas legais Bom O último Foi o mapa de calor Certo Agora Eu quero Fazer uma nuvem Igual eu fiz Anteriormente Aqui Lembra da nuvem Vou mostrar novamente Para vocês Lembrando Que aqui é Sem processamento Inicial E aqui Com processamento Vamos fazer Uma nuvem Somente Analisando Os sentimentos Então você vai Procurar a nuvem Aqui a nuvem Colocar Não Teve um pequeno detalhe Aqui que eu tenho Que mostrar Para vocês Antes de mais nada Antes de mostrar A nuvem É necessário Fazer o reprocessamento Aquele mesmo Que foi feito aqui Mesminho Vamos lá Ótimo Está aqui Puxou o primeiro Fazer um processamento Total Vamos ver o processamento A mesma coisa Retirou Os As minúsculas Removeu o acento Tirou o HTML Removeu o RL Manter esse Regis XP Que é exatamente As palavras Que nós Tínhamos aqui As top words Que em português Vamos manter Dessa forma Ligou Carregou aqui A nuvem Vamos ver Essa nuvem Vou aumentar Aqui para vocês Ó Na diagonal E é interessante Você Colocar Olha que coisa Maravilhosa Muito legal Pessoal A gente consegue Observar Cada Palavra O que tem mais O que está rolando mais Com o Natal Bom Então Fechou aqui Beleza Lembra Lá no início da aula Que eu estava falando Deste Vader Vamos fazer com Essa linguagem Em português Multilingual Clicou Ó Já está processando Processou tudinho aqui E vamos ver Como ficou Aqui ó O Select Power Aparece somente sentimentos Então vamos retirar Seleciona tudo O que me importa É só o que? Sentimento E O processamento Agora Como ficou O processamento Continua Os mesmos detalhes Vamos ver Como fica A nuvem Ficou bem parecido Acho que eu não vi Muita modificação Não Você pode ver aqui O que vocês estão achando Legal né Muito bacana né pessoal Agora vamos Vamos crescer um pouquinho mais Vamos fazer coisas diferentes Seguinte Aqui nesse processamento Eu vou puxar Esse Twitter Profile Vou já Explicar O que que é isso Olha aqui ó Deixa ele carregar Enquanto carrega Eu quero mostrar pra vocês Isso aqui ó Este site É onde você pode baixar O Orange Tá Então ó Vamos lá pro início Orange O Orange Ele é um software Gratuito Onde você pode baixar Aqui E além disso Você pode pegar Algumas apostilhas Algumas documentações Aqui Tá Orange Biolab O que que eu quero mostrar pra vocês Aqui Docks Nessa documentação Você pode Verificar o catálogo De widgets Olha aqui pessoal Catálogo De widgets Isso é bem legal Porque aqui você consegue Você clicou Em qualquer um desses Você vai Ter Uma explicação Do que que ele é Quer ver ó Vocês já sabem Porque eu já te expliquei Que esse file Que aqui tem em português tá Tradução simultânea Arquivo É onde você vai Armazenar Então clicou aqui ó Aparece Ler dados De valor De atributos Com um arquivo De entrada Onde explica Cada detalhe ó Você pode botar o file O URL Todos os pontos Aqui Muito bacana Então O Orange Ele pensa Exatamente Em explicar Muitos detalhes Pra vocês Então ó O que nós acabamos De utilizar Foi esse aqui Twitter Profile Vou clicar nele aqui ó O que que ele mostra Detecta as emoções De Ickman Plutik 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 Ou Profiles Of Mood States In Twitter Ó Ele vai Mostrar Vamos voltar Pro Vamos voltar pro Orange Que eu vou explicar Pra vocês Já carregou Agora Quando você dá Dois cliques Aparece Aqui ó Conteúdo Os conteúdos Atributos É o conteúdo Que nós queremos Tem Ickman Plutik Pom Ickman de novo Plutik E Pom Ó Qual é a diferença Ickman Pra quem não sabe Ickman É Foi um psicólogo Que Esse cara Revolucionou Muitas coisas Principalmente A questão de Sentimentos O Ickman Foi um cara Que estudou A questão Da Leitura Facial Onde Você não consegue Mentir Facilmente Existem detalhes Da mentira Que sua face Te entrega Existe A questão Do Quando você está feliz A sua expressão De felicidade A sua expressão De tristeza A sua expressão De Espanto Surpresa Medo Nojo Tudo isso aí Ickman Fez esse estudo Então Como é que ele fez? Ele catalogou Em várias Com várias pessoas Vários voluntários E mediu Colocando Pontos No seu rosto Pontos Esses pontos Quando eles estão Modificados Em posições diferentes Ele vai te dar Uma expressão Então ele catalogou Cada uma das expressões Com isso É possível Descobrir Por inteligência artificial Mais a frente A gente vai fazer isso aí Mais a frente A gente vai fazer Que é Analisar A face humana E Com a foto da face Descobrir Se ele está triste Feliz Com raiva Surpreso Com medo Alguma coisa Isso Por meio De imagens Aqui É com relação As palavras Que a gente Está utilizando No Twitter Então Ickman É um Cara que revolucionou A questão Da Da Expressão facial E o tipo De palavra Que é utilizada Para registrar O seu sentimento Então pessoal Dá uma lida Em Ickman Ele tem Diversos livros Muito bons Inclusive Quem gosta De De filmes De suspense De suspense Policial Que está Tentar descobrir Se a vítima Realmente vítima Se o bandido Realmente bandido Ele está mentindo Está falando a verdade Tudo isso Quem revolucionou Foi Ickman Então Conselho Procure livros Do Ickman Bom demais Pessoal Então vamos voltar Para o Ickman Aqui E ele fez em multiclasse Porque multiclasse Ele vai dar Um resultado Mais significativo Feito isso Eu vou Feito Esse detalhe Aqui Eu vou colocar Uma seleção De coluna Novamente Então está aqui Seleção De coluna Arrasta Bom O que Que a gente Vai selecionar Nessa coluna Observe O conteúdo Aqui já está O Orange Ele é tão esperto Que ele já estava Sabendo que eu estava Fazendo seleção De coluna Diferente Então já selecionou O que eu preciso Olha Que danadinho Esse Orange É fantástico Esse trabalho Ele já selecionou O que eu quero Que é a emoção A emoção Aqui Tá A emoção Então Pronto Já está selecionado Vou mostrar Um data table Para vocês Observarem Como ficou A resposta Olha aqui Joy Surprise Sandness Fear Disgust Acho que a pronúncia é Disgust Fear Então Isso aqui Você consegue Saber Exatamente O sentimento Do Twitter Tá bom Olha aqui Fica mais bacana Vamos fazer Um gráfico Gráfico É importante Gráfico Bem feito Serve Para você Vender O seu peixe Então vamos ver Se eu consigo Vender meu peixe Hoje Só mostrando Esse gráfico Vamos lá Olha Olha só Que gráfico Legal Raiva Desgosto Medo Alegria Tristeza Surpresa Opa Eu tô na frente Deixa eu me retirar Daqui Para vocês Espera aí Fazer o seguinte Deixa eu sair Para alguns instantes Já volto Olha Surpresa Tristeza Alegria Medo Desgosto Raiva Tá parecendo aquele filme Divertidamente Tá parecendo um filme Olha só Aqui Quando você Passar o mouse Em cima Vai aparecer Aqui Sete Twitters Foram Identificados Ou seja 1,4% Foi identificado Como Desgosto O que tá mais Aparecendo Natal Aqui É a surpresa Aí vem aquela Questão da análise De dados Por que que tá sendo Surpreendente O Natal Esse ano Por que E aqui Alegria As pessoas ainda tem alegria Opa O Natal Tem aqui um total de 6% 30 Twitters Foram identificados Como Tristeza Não estão felizes Nesse momento E aqui Tá tão pequeno Vamos ver aqui Não vai dar Show Não quero show de probabilidade Nem acumulado É só isso aqui mesmo É muito pequeno Aqui tá Ah Consegui Teve Um 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 Twitter Dos 500 Que teve Só foi um Ou seja 0,2% Que indicou Raiva Tá Então Pra os últimos 500 Twitters O pessoal ainda tá feliz E aí O que que vocês acharam Desse gráfico Muito bacana Deixa eu voltar Tô de volta Sentiram minha falta Não né Beleza Gostaram do gráfico Muito bacana Né pessoal Eu 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 gostei Muito Muito Desse gráfico Ele Ele consegue Mostrar umas coisas Aqui pra você Muito boa O gráfico Sempre é bom Pra mostrar Coisas interessantes Mas não acabou Ainda não Ainda temos Muita coisa pela frente Olha só O que que eu vou fazer Vamos voltar Lá pro Pro catálogo De Dos widgets Eu quero mostrar Pra você Esse catálogo De Bag Bag of Word Word Aqui ó Cadê? 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 Aqui Saco de palavras O que que é Esse saco de palavras Ele vai gerar um pacote De palavras Do corpo de entrada Ou seja Existem Maneiras de fazer Isso aqui ó Primeira Ele mostra aqui Termo de frequência Pode ser Frequência Do documento Do termo Ou da regularização Tá? Isso é Aqui ó Frequência Pode ser a contagem O número de ocorrências Que ocorre Binário A palavra que aparece Ou não aparece No documento E Sublinear Um logaritmo Da frequência Do termo de contagem Eu costumo utilizar mais Este de contagem Que é o número de ocorrências Documento Frequência O que que é isso? É a frequência Do documento Nós não pegamos Os últimos 500 Então Se são os últimos 500 A frequência é relacionada Aos últimos 500 Aqui a frequência inversa Do conteúdo Do documento Ou seja Pegar Não Exatamente Do A sequência Do último Pro Pro 500 Mas Do Mais antigo Pro mais novo E aqui adicionar Uma frequência De documentos Para evitar A divisão zero Eu não Não acho conveniente Melhor sempre utilizar Uma frequência Que você já Mostrou lá do início Tá bom? Lembrando que lá no início Eu coloquei 500 Eu posso colocar 1000 2000 Tá bom? E a regularização Que é isso aqui Eu também costumo Mantém nenhum Por que? O L1 Seria a soma Dos elementos E o L2 Seria a distância Eclidiana Tá? Então Pra ter Uma Um número Mais Abrangente E coerente Eu utilizo Uma regularização Em 1 Se eu quero Alguma coisa Muito específica Muito específica Aí sim Eu iria Pro L2 Que é o Eclidiano Então Vamos retornar Lá No orange Beleza Tá aqui a distribuição E ó O saco Vamos pegar O saco de palavras Saco de palavras Bag of orange Então Vou puxar Esse aqui Do Pré-processamento Aqui de 5 Feito? Bom Vou manter O contar Como eu já expliquei Pra vocês O de contagem Documento de frequência Nenhum Regularização Nenhum Pronto Ok Feito isso Eu vou Agora Ó Fechar aqui A data E vamos Neste Não supervisionado Onde Eu quero Medir A distância Que existe De cada cluster Olha aqui Ó Lembrando Que essa divisão Ela vai ser Por linha Tá bom? Por linha E agora Eu vou puxar Este Cluster Hierárquico Que ele vai Dividir em classes Pronto Olha aqui Pessoal Mantenha O linkage In Average Ou completo Eu prefiro Manter Neste aqui Tá bom? E aqui É o que eu tô Relacionado Ao Conteúdo Então Vamos dividir Aqui Ó Eu posso Colocar 10 Como já está Ou nenhum Ou seja Ele não vai Dividir nenhum cluster Ou posso Fazer de maneira Manual Aqui Escolhendo O cluster Que ele tá Por exemplo Escolher esse aqui Pronto E tentar Entender O que existe Nesse cluster Ou Eu posso Dividir aqui Em 5 5 direto Observe que Aqui o C1 Ficou todo Esse primeiro aqui O C2 Só foi este C3 C4 E C5 Ou seja Ele dividiu em 5 classes 5 classes diferentes Ah Eu quero mais classes Então bora 6 7 8 9 10 Vai até quando você acha conveniente Tá bom Vamos dividir aqui Beleza E aí eu consigo observar Que esse C1 Ou melhor Esse C2 Aqui ó Tem esses tweets Esses conteúdos Aqui Então Então Gente Olha só Com essa distância E Que a distância aqui Tá em cosseno Vamos colocar Euclidiana Tá Euclidiana Se você não se lembra E normalizado Pronto Isso já expliquei Nas aulas anteriores Tá Ficou me embaçado aqui Pra melhorar aqui A imagem Pronto Agora tá Tão me observando melhor Né Show de bola Ó A questão de hierárquica Então eu consigo dividir aqui Por Elementos Em Classes De cada uma Destas Respostas Aqui Pode ser Um total de 10 Aqui eu posso colocar 10 Não eu quero 10 Não eu quero 5 Pronto 5 Então ele Ele viu que esse conjunto Aqui ele mais Tem Uma distância Em relação a A transformação Euclidiana Mais próxima Do que Esses outras Classes Aqui Deixa eu diminuir O zoom aqui Bom Outro detalhe Se você colocar em completa Observe Que ele já faz Uma distância de classe Um pouco diferente Certo Então olha aqui Eu quero Analisar Este conjunto Aqui Este conjunto Tá O que que eu vou fazer Vou Eu selecionei aqui O C1 Vou Minimizar aqui E colocar Depois Desse cluster Um data Um data table Pronto O que que ele me mostra Me mostra aqui Exatamente os que eu selecionei Tá O que foi selecionado Mais uma vez Vou voltar aqui No Opa Perdão Aqui Isso Aqui sim Vamos selecionar outro Aqui vai selecionar tudo Então Esse não Isso Esses aqui Tá O que que tá falando Nesses aqui Vamos Opa Eu fiz outro detalhe aqui Select data E data O que eu selecionei lá Tá aqui Os que foram Que estavam Sendo dito E aí gente Dá pra analisar muita coisa Não dá Dá pra fazer Muita coisa interessante Agora Só pra O pulo do gato O que que eu vou fazer Agora com vocês Ó Vamos só modificar uma coisa Natal 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 Pronto Vamos tirar o Natal Vamos colocar A A palavra O que Deixa eu ver Vamos ver Algo que tá Algo que tá na moda Vamos ver o seguinte Vamos colocar Ano novo Ano novo Pra ficar um pouco mais ligeiro Eu vou colocar apenas 200 Tá bom Vamos lá O que que vai acontecer Ele Enquanto Eu vou Puxar pra cá Olha só Observe que tudo tá vermelhinho Aqui Vermelhinho 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 Porque ele tá carregando Esse tweet Depois que ele carregou Ele vai Fazer a transformação E vai carregar tudo Modificou tudo Ó Esse aqui já foi Vamos ver aqui A nuvem de palavras Do ano novo Sem Aquelas Organizações Ó Pronto Tá aqui Beleza Agora com o processamento Já ficou mais bonito Ó Voo Ano novo É voo Ano Passar Para Coração Doido Pode Chinelo Olha aí Tudo isso aqui Pela análise de sentimentos Ele já fez aqui A análise Vamos ver como é que ficou Aqui Ó Bem interessante Mudou muita coisa Hein gente Só Na análise de sentimentos Sentimento aqui Deu para ver Opa Sabe que está faltando Essa letra Sentimentos Tá aqui Sentimentos Aí Perfeito 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 Dá para verificar Os sentimentos E aqui Lembra que a gente Estava colocando Wikman Mantivemos Wikman E como ficou A distribuição O que que eles estão Pessoal está pensando No Twitter Para os sentimentos Ó Surpresa Tristeza Tristeza 19 dos 200 Aqui 104 A maioria está Surpresa Tá bom Então Isso aqui Mostra Outros detalhes Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Uma Vamos Vamos escrever Uma Pessoa Vamos lá Para o tal Do futebol 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 O que estão Falando Do meu time Do meu coração Que é o Botafogo Vamos ver Vamos ver Os 200 últimos Interessante Do Orange É que Depois que você Montou Todas A sua ideia Você pode salvar Isso aí Salvando Ah Estou querendo analisar Puxa-se Mesmo o programa Que você já utilizou Entendeu Não precisa Remontar tudo Olha Já processou Esse aqui já foi Vamos ver aqui A nuvem de palavras Olha Tem Algumas coisas aqui Bem estranhas Vamos lá Vai Baleia Rossi Rodrigo Rodrigo Maia Brasileiro Baleia Rapaz Tem algumas coisas Camarado deputado Tem alguma coisa Relacionada A Rodrigo Maia Política aí Alguma coisa Vamos ver aqui embaixo Questão de sentimentos Surpresa Alegria Só se for a alegria Dos outros torcedores Porque meu time Não está dando alegria Não E medo 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 Vamos ver Outra palavra Vamos lá Vamos procurar Outra palavra O que estão falando Deixa eu ver aqui Do Vamos fazer o seguinte Vamos analisar A banda Uma das bandas Que eu mais gosto Que é Legi Am Ur Ur Bana Será que ainda Fala alguma coisa Dessa banda Será que eu estou Estou mostrando a minha idade Estou mostrando a minha idade Aqui 42 pessoal 42 Aí Carregando Carregando Vamos ver Show de bola Ó Vamos já pegar Esse Já está processado Vamos ver O que está mostrando aqui Pai Legião Para Música Ouvindo Álbum Ainda Banda Perdido Tocando Letra Ruim Nossa Tadinho Minha banda Bom Vamos lá Vamos ver Como é que ficou A distribuição Aqui Surpresa Tristeza Tristeza Alegria Medo Agora Para encerrar a aula Vamos botar o nome de Uma pessoa Vamos pensar aqui Vamos botar Como está A cabeça do povo No Na política Vamos botar aqui Bolsonaro O cara Vamos ver O que vai falar Desse cara Vamos ver Aí O que estão falando O que Todo mundo Anda falando Do Bolsonaro Bom Já foi Está carregando Aqui Beleza Vamos ver A nuvem de palavras Do Bolsonaro Presidente Bolsonaro Povo Partido Coisa Até Youtube Esquerda Melhor Candidato Mundo Lula Também Olha Patriota Bem pequenininho Mas tem poucos Patriotas aqui Mas vamos lá Pronunciamento Lixo Ih rapaz Tem um bocado de coisa Agora Este Aqui Vamos lá Surpresa Engraçado Medo E aí Me diga agora Pessoal O que Vocês acharam E aí Gostaram Gostaram Da Dessa aula Dá para a gente fazer Muita análise Não dá Dá para analisar Analisar sentimentos De pessoas É interessante demais Analisar O que As pessoas Estão falando Como ocorre Tudo É muito Legal Então Espero Que todos vocês Tenham gostado Essa aula Foi um pouco Alongada De fato Acho que foi A maior aula Que eu tenho Até aqui No canal Mas Eu consegui Juntar tudo E aí Eu venho Fazer um pedido Comentário De vocês Vocês querem Que eu repita Essa aula De forma Mais Cortada Com Mais rápido Mais dinâmico Ou Querem outro assunto Comenta lá É para repetir De uma maneira Diferente Ou para fazer Uma aula Completamente Diferente Utilizando Essa mineração De texto Beleza Então pessoal Agradeço Vocês Muito obrigado Por estar Seguindo o canal E aguardo Vocês na próxima Tá Tchau Tudo De bom Tchau 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 Tchau